Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar pela fé preciosa, batalhando pela fé, como disse o apóstolo Judas. Batalhando por essa fé que está nos transformando na presença da glória da Shekinah, o lugar onde Deus habita. Veja, a glória da Shekinah significava o lugar de habitação do Deus Todo-Poderoso. E seu lugar de habitação era atrás do véu de péres de animais no Velho Testamento. Mas, quando Jesus estava na cruz, o véu foi rompido de alto a baixo para mostrar que aquele Deus não estava mais escondido atrás de péres de animais. Ele estava agora escondido atrás de péres humanas. Por isso, o apóstolo São Paulo fala que o caminho foi aberto, quando o véu foi rasgado. E esse véu significava a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Hebreus, capítulo 10, verso 20. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Paulo estava pregando e rasgando o véu de tradições judaicas, porque os judeus acreditavam que Deus habitava atrás daquele véu de péres humanas. Eles não puderam entender quando Jesus disse, destruí esse templo e em três dias eu o levanto. Não puderam entender quando Jesus dizia, o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Não puderam entender quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não puderam entender quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos aprendido que o caminho tem sete degraus, as sete eras da igreja. A verdade tem sete vozes, os sete mensageiros. E a vida tem sete virtudes, que é a estatura de um varão perfeito. Então agora, nesse tempo do fim, debaixo da promessa para esta era, logo depois que terminaram as eras denominacionais, que era a luz de candeeiro, que foi a dispensação do Filho de Deus. Porque Jesus Cristo vem em três nomes de Filho. Primeiro, Filho de Deus foi o Espírito Santo durante as sete eras da igreja. Filho do homem é agora Jesus Cristo, nosso parente redentor, com o título de redenção para dar a herança aos redimidos, aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. E Filho de Davi, no milênio, rei sobre os judeus. Lá estará o rei e a rainha e os súditos, que são os 144 mil. Então, passaram-se as eras denominacionais. Por isso que durante esse período, houve muita confusão a respeito da divindade, a respeito do batismo, a respeito do inferno. Muitas coisas estavam obscuras, de acordo com Zacarias. Não era nem dia e nem noite, porque faltava a luz da palavra por completo. Faltava o que a gente chama de a abertura da palavra. Por isso eles tinham apenas o penhor do Espírito Santo. Não puderam obter a plenitude, porque eles tinham apenas parte da revelação e era parte do Espírito Santo. Por isso que nesse período, debaixo dessa luz, eles ainda tinham muitos cabos soltos, muitas doutrinas que não puderam ser explicadas. Porque ainda não era exigido que eles entrassem além do véu, onde estava a plenitude da glória de Deus, onde estava o pilar de fogo, onde estava o poder vivificador, onde estava a vara de arão que havia reverdecido, uma vara morta e produziu frutos. E onde estava o maná amadurecido e que não apodrecia, e onde estavam as tábuas da lei, demonstrando que ainda havia promessas para serem cumpridas depois que terminassem as eras denominacionais. Além dos castiçais, além do santo lugar, além das tradições, havia um lugar onde a igreja seria chamada na hora do arrebatamento, para que ela pudesse receber a influência do poder sobrenatural para ser transformada. E nesse período das sete eras, veja, os crentes viveram apenas com uma luz suficiente para serem cristãos. Eles criam no sangue de Jesus, criam na morte de Jesus no Calvário, criam na ressurreição, criam no perdão dos pecados, e tinham força para viver uma vida santificada, consagrada, mas ainda não era o tempo do arrebatamento. Veja, todos morreram, todos estão na sepultura, aguardando o nosso aperfeiçoamento, aguardando que a igreja que estivesse viva alcançasse essa promessa, veja, que seria alcançada na festa da expiação do dia 10 do mês 7. Por isso que a mensagem do anjo de Malaquias 4 está exatamente em Apocalipse 10, 7, para mostrar o tempo, que é chamado de terceira etapa, quando a igreja deveria entrar além do véu, o véu de carne foi rasgado. Veja, Jesus Cristo, o Filho do Homem estava agora em seu tabernáculo, a igreja, mas era necessário ver que a palha, veja, o sistema organizado morreu, tudo perdeu a vida, o Filho do Homem foi lançado para fora, e agora a vida estava no grão, e esse grão nada mais era do que Jesus em carne humana. Então, durante as sete eras, houve um período em que não era nem dia e nem noite, era a luz dos castiçais, era a luz do Espírito Santo, com a mensagem apostólica, porém ainda não era o tempo de entrar além do véu para receber a plenitude. Vamos repetir, eles tinham o penhor. O que é o penhor? É que tem mais para vir. Penhor é uma parte do pagamento. Veja, isso só poderia acontecer depois, no tempo da restauração, Joel capítulo 2, o ensinador de justiça, o Espírito Santo, através do seu profeta, porque a palavra só vem ao profeta. Veja, depois que a palavra fosse restaurada, depois que os selos fossem abertos, é que haveria agora poder para trazer a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. Mas durante as sete eras, no segundo lugar, chamado o Santo Lugar, nos sete castiçais lá, as sete eras da igreja, os sete sábados, havia luz para o seguinte. Veja, bem, parágrafo 89 da mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes, ou a mensagem veio adentro. É a mesma mensagem. Bem, ele entra no áfrio. Agora, o que há lá? Há sete castiçais dourados junto a esse lugar sagrado. Veja, santificados. Então, estão dando luz. Os candelabros estão dando luz. Isso é para o homem que deixa de beber, deixa de fumar, deixa de mentir, deixa de roubar, trata bem o seu vizinho, é bom para a sua esposa, ou ela é boa para o seu marido. Veja, o crente, ele entrou em um lugar onde ele deixou toda a sua maldade, o qual é através do sangue com santificação, e ele é chamado para uma nova vida. E ele entra lá. E não tem que andar pela luz lá fora. No caso, a luz do primeiro átrio, onde estava o altar do sacrifício e a bacia do lavar, que era a luz natural, luz do sol. Veja, lá fora, ele tem uma luz melhor. Agora, é o Espírito Santo que caiu em arte dos apóstolos, dando início à primeira era, ao primeiro pavio, à primeira luz, o primeiro mensageiro, o primeiro anjo. Veja, o fogo que caiu lá em Pentecostes. Veja, uma luz melhor. Ele está caminhando pela luz dos sete candelabros, dourados, os quais estão queimando azeite de oliva. E o azeite representa o Espírito Santo. O fogo era o batismo que o trouxe batizando, ou até mesmo, é batizado bem ali dentro pelo Espírito Santo. Mas você ainda não está escondido, você não está atrás do véu. Por isso, foi a era dos reformadores. Por isso, ainda houve muitos erros doutrinários que deveriam ser corrigidos no tempo da voz do sétimo anjo, no tempo do anjo de Malaquias 4, o profeta, porque a palavra não vem a reformadores, ela só vem a profetas. Veja, o ensinador de justiça, o Espírito Santo, agora tinha um canal através do qual fluir. Por isso, Deus disse ao profeta, nunca fumes, nunca bebas e nunca prostituas o teu corpo, porque ali estava agora tabernaculizado, ou filho do homem, ou ensinador de justiça, aquele que podia abrir os mistérios. Veja, então aqui está ele, ele está caminhando ali nesses sete cassisais dourados. Há muita luz lá, mas há dias quando essas luzes fiquem embaçadas. Há dias em que as lâmpadas fumegam e a luz não é tão boa. Há momentos em que as luzes devem ser reacendidas novamente e você precisa pedir emprestado um pouco do vizinho para acender uma vela da outra. Isso ainda não é uma boa luz. Veja, agradecemos por isso, mas ainda não é uma boa luz. Ó irmão, você vê isso? Ainda não é uma luz correta. Você fala, Irmão Brana, eu falei em Limes, eu gritei. É maravilhoso, mas deixe-me dizer algo diferente. Tudo bem, ele está caminhando nessa luz, é uma luz artificial, não é a luz do sol, a luz da lua, das estrelas. O homem justificado nos átrios, quando a noite vem, ele tem uma luz muito fraca, apenas das estrelas, talvez uma luz pálida, muitas vezes flutuantes. Ele está em uma condição terrível. Veja, mas o homem aqui no altar que se mantém sob uma consagração de senhor, eu vou viver perto de ti, eu sou diaco na igreja ou alguma outra coisa e eu vou viver bem para o meu vizinho, vou tentar o meu melhor para fazer o melhor senhor. Bem, ele está vivendo uma vida melhor. Sua luz raramente se apaga, mas elas fomegam e elas têm que acender uma da outra. Por isso que ainda durante as eras, veja, o Espírito Santo caía, havia um avivamento, a mensagem era pregada, o eleito era selado, mas logo ele se metia em confusão porque o pavio, veja, a luz, o fogo daquela era ia diminuindo, veja, tornava-se um carvão no pavio, tinha que ser cortado e receber mais azeite. Surgiu uma nova era, surgiu um novo mensageiro, veja, porque ele sempre vem quando a era está morta, no final daquela era, quando ela morreu, quando ela se meteu em credos e dogmas, e se organizou. Então aparece ali, agora o mensageiro para acender o pavio. Porém, ainda era uma luz que se enfumaçava, se metiam em credos, se metiam em dogmas, se organizavam e assim por diante. Mas a igreja era chamada ao lugar interior para cumprir o pacto de Hebreus capítulo 10, onde agora a igreja viveria debaixo da luz sobrenatural, do pilar do fogo. Essa é a hora onde nós estamos. Por isso é necessário ter coragem, coragem espiritual para entrar além do véu, sem ter medo de que nós vamos batizar as pessoas em nome de Willian Brana, que nós vamos dizer que o Mombana era Jesus Cristo. Isso é mentira e são as teorias, são mentes pervertidas que jogaram sombra em cima de nós. Mas a verdade é que a verdadeira igreja tem que rasgar o véu, tem que ter ousadia e entrar lá onde está a glória de Deus e viver debaixo da luz poderosa para produzir o fruto do Espírito Santo. A vinda consagrada, porém agora a vinda onde o Espírito fez sombra para produzir a promessa, produzir a palavra, produzir Jesus outra vez em carne humana. Então em Hebreus 10, verso 15 diz, e também o Espírito Santo não testifica porque depois de haver dito este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão desses não há mais obração pelo pecado. A igreja aperfeiçoada pelo sangue agora com a luz da palavra, com a luz agora sobrenatural, não a luz das sete eras, não a luz natural, de um entendimento natural, mas o próprio Deus agora ensinando a igreja o pilar de fogo, escrevendo a palavra nos corações e fazendo a igreja viver através de fé na palavra, através da revelação. Então é quando esse crente alcança essa graça e agora a vida sobrenatural vem sobre ele. Então veja, parágrafo 92 da mesma mensagem. Mas o homem que caminha além disso, além dos sete castiçais, além das sete eras da igreja, cruzou do sétimo para o oitavo, entrando já em eternidade, na era da noiva, na era da pedra regular. Veja, quando o mundo fica para o lado de fora, o mundo morreu. Quando o véu cai ao redor dele sob a junção das asas do querubim, a grande glória chequená estava suspensa ali dentro, nunca enfraquecida. A igreja nesta era está vivendo debaixo das asas, da águia voando, do ministério profético, o quarto querubim, a quarta figura que João viu em Apocalipse 4, que Ezequiel viu. Veja, dando entrada agora ao santo dos santos, lá onde está a glória da chequená, vivendo além do véu. Não estamos debaixo de reformadores, estamos debaixo da glória desse querubim. Oh, irmão, que Deus possa abrir teu entendimento. Veja, e o homem que vive na presença de Deus sob o véu, vive na glória chequená. Veja, a ele não importa se as tempestades estão furiosas ou as nuvens ou a lua não brilha e as estrelas não brilham quando os candelados se apagam. Isso não importa. Terminou a era da Odisseia, o último pavio foi apagado, a nós não importa. Por quê? Ele está vivendo na glória chequená de Deus sob o poder do Espírito Santo. Não se apagava à noite, não se apagava, é uma espécie de luz mística, um tipo de luz incandescente, suave, e o crente tem descanso. Veja, em descanso, caminha do lado de dentro do véu, a glória chequená, onde a panela de maná estava, onde ele come diariamente, nunca se acaba, ele come do maná, oh que coisa, ele não tem nenhuma preocupação com o mundo, tudo foi solucionado, Deus estava sobre ele, ouvindo suas orações e respondendo a sua oração, não apenas isso, mas ele está vivendo bem na presença do rei, Deus, na glória chequená, cada vez que alguma coisa começava assim, aquilo não podia chegar até ele, ele não ouviria aquilo, ele não poderia, os gemidos do mundo estavam do lado de fora. se você alguma vez entrou em Cristo, meu amigo, se alguma vez você entrou em um lugar onde o mundo está morto, onde, veja, se os seus filhos são dessa maneira, sua mãe é daquela maneira, o seu pai diz, ou o seu pastor disse aquilo, se o médico disse isso ou aquilo, você nem sequer ouviu aquilo, você simplesmente vive na glória chequená, andando e vivendo na presença do rei, cada dia é doce em sua alma, oh que coisa, tudo está bem, tudo está bem, não há nada que possa prejudicar você, oh que lugar, oh eu penso, nessa pequena canção, ele então recita um hino. Então é ali onde a igreja é chamada agora, para viver nessa presença, aonde o pilar de fogo tem descido, para trazer a promessa, o poder vivificador, a plenitude do Espírito Santo. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.